Não, eu sei, eu não entendi o que você tem, mas eu falo assim, se ela não tá furada, né, porque acontece, né, gente, porque é fácil essas coisas, né, se ela não tá furada, se ela tá perfeita, eu tô precisando muito de um encaixe, entendendo? Aí se ela não tiver que furar furos nem nada, porque ela já tá comprando um encaixe e pô, bem cheio, tem furos, né, isso que eu tô te falando, tá entendendo? Aí você não faz um preço menorzinho pra nós, não? A questão do preço, ela tá muito balada, mas questão do furo que você falou, pode ser de água e ela não vai estourar, aí se você gostar, eu vendo por esse preço pra você.